Eu achei que a minha vida ia ser mais fácil Rapaz, eu não consegui chegar ainda A gente tava com saudade de você, cara De verdade Deixei o vídeo já Aqui tá muito mais arrumadinho, acho que eu vou trazer o podcast pra cá, Renato Vou trazer o podcast pra cá, aqui tá mais arrumado Não, sabe o que é mais engraçado ainda, Beto? O Maurício vai embora Eu vou ficar com o podcast Vai ficar lá, hein? Dá sua baguncinha Ele vai amanhã, né? Não, eu vou mudar de quarto A mulher tá vindo Mano, eu tô curioso pra ver o Rafa Nós já vimos o Ramon Você não viu o Rafa ainda? Não, velho Vai subir agora um vídeo do Rafa E o Rafa falou pra mim que ele tá melhor Do que da última vez que eu vi É Absurdo O Cris Aceto falou assim Você tá mais seco e maior Você é o único cara que fica cada vez mais seco e cada vez maior Beleza, né? Quem não quer ficar mais seco e maior, né, pai? Até você Que tá me assistindo aí Olha e fala assim Caramba, eu queria ficar mais seco e maior também Pô, mas não é por nada não Essa blusa tá aqui Você é louco Você é louco Quem tem? Quem tem? Quem tem? Sabe quem tem uma? Só nós, né, pai? Cris Aceto tem uma Cris Aceto Tem uma pro Cris? Tem uma pro Cris Já colocou na hora já Colocou na hora? Ficou felizão É a primeira vez que eu vejo ele com uma blusa diferente Corta isso Olha o que aconteceu no meu tênis Eu preciso trocar meu tênis Não, a gente manda limpar Confia É, no menino lá com o nome dele mesmo? É o Caio do Save Your Sneakers Caio do quê? Save Your Sneakers Depois eu vou arrumar tudo aqui Eu tenho que trocar meu tênis, cara Sabe por quê? No final tu não consegui derramar Não, não consegui abrir a mala ainda, cara Sabe o que aconteceu no avião? Se liga O cara O comissário de bordo derramou vinho no meu tênis, cara Putz É ele mesmo Pra arrumar Ah, dinho Ele ficou tão desconcertado, cara Sabe por quê? Porque ele deve ter pensado Pô, o cara paga a primeira casa Pra tomar um banho de vinho Entendeu? Mas Eu falei, pô, não esquenta a cabeça, pai Que eu tô indo pra Vegas Quem tá indo pra Vegas? Esquecendo alguma coisa? Eita porra Não tem nada aqui Pode filmar no programa Pronto Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aí? Sabe o que é isso aqui? Lencinho É, menino higiênico Já usei muito no meu filho Já usou o nome do seu filho? É Pô, desgrama Olha a situação que ficou meu tênis, cara Olha isso É o único do mundo que é assim Verdade Ô, mas eu não ia falar nada, né Mas Estamos chegando no final do ano Pô, mano Vocês querem saber o que aconteceu com o Ramon Na imigração? Sim Eu tava com ele O Ramon meteu um shit Vocês contaram no vídeo? Contamos Meteu um shit's crazy, velho Puta E aí a mulher diz Who is crazy? Aí ela começou a falar em espanhol Quem está louco? Você está louco? Mandava pro Ramon Puta Tadiga Ô, mestre Já que a gente tá aqui falando de tênis, né Final do ano chegando Final do ano chegando, hein Puta Que parei mais fácil Comprar aqui em Vegas, né O Não, ele não botou fé, velho E como que você vai? Ah, eu trouxe esse aqui Eu tô na esperança de passar em algum lugar Que esteja aberto pra eu comprar, né Vamos levar ele lá no Cesar, né Ali nos cassinos, ali no Cesar Onde tem a... Let's go Tá com o cartão? Se não tivesse, agora eu fudei Tá com o cartão Tá uma pacífica O carro é híbrido, Renato Olha que maravilha Tá com o cartão Cheguemos The Dragons Lab Academia dos caras mais carismáticos do fisiculturismo mundial Flex Lewis Ele é gente boa Cara, gente boníssima Gente boa é pouco Gente boníssima Tanto que Pelo carisma Pela forma Com que ele acolhe Os atletas Com a academia mais bombada E é um estúdio Mini academia É menor Do que o nosso Entreinamento antigo Quando era fechado Mas a galera quer tá aqui Quer tá junto Porque a energia do cara é surreal Conhece Maurício ou não, né Não, ainda não Eu nem o Maurício conheci Não sei o Dragon Slayer Não os conheceram agora Agora o mais shapeado chegou Só eu não tô de óculos escuro Só eu não tô de óculos escuro Cara, que louco, né Agora deve tá aqui uns 12 graus Mas olha só Mano, e assim Deserto, hein Pra quem não sabe Las Vegas é Deserto Pra onde você vai É areia E assim E a cidade é enorme E a cidade é enorme É parte de construção, né I had to set them straight Yeah I had to bowl So I had to renovate I know They hate when you elevate The second of losses I'm handing them out Yeah, I had to go delegate They feel like I'm floating I'm lost in a moment I swear I could levitate They never believed That that would really fly I had to go demonstrate I had to set them straight They hate when you elevate Elevate, elevate They hate when you elevate Elevate, elevate Yeah They hate when you elevate Elevate, elevate They hate when you elevate Yeah I had to elevate Oh Yeah Why they wanna bring me down Let me try So much drip Yeah, I almost drowned in it I can't get me down Yeah, I'm way too fired up I can't simmer down Oh Yeah I see the flash alert Make sure the flash is right Yeah I'm in my bed tonight Yeah Ooh I might just pull up before it Watch out the engine is roaring It's too loud you can ignore it Yeah, yeah This the highlight for the few You can have it all No need to choose First let me demonstrate How you can rise to the top Yeah, I had to elevate Yeah, I'm in my bed Okay, I'll take my food I took my food Aí vim pra cá, fiquei em depressão, entregando comida, até um amigo lá falou assim, entregando comida, fazendo delivery, um amigo lá falou assim ó, começa a seguir esse cara aqui ó, Renato Cariani, aí eu comecei a seguir você e o Mauricião. Quem é esse Gui? Isso aí é uma relíquia, não vende mais, a Goldin fazia esse boneco, eu achei num, num... Olha que legal. Como é que fala? Aqueles de venda de artigos usados. Sei. E fabricavam antigamente, fabricavam, é pra sua sala de podcast. Você vai ver lá, olha lá. Eu comprei, era meio guardado, eu falei, vou dar pro Cariani que é uma relíquia, isso não existe mais, eles não fabricam mais. Obrigado, viu? E ó, vai lá pro nosso podcast. Muito obrigado, viu? Eu treino na Goldin, todo dia com o Arnold, vejo o Arnold todo dia, conheci o Arnold, mas eu tô mais feliz em conhecer você que o Arnold Schwarzenegger. Pô, irmão, que isso, que satisfação. E esse é Maurício. Obrigado, Maurício. Não quero atrapalhar, vai lá. Deixa eu nem perguntar o que que é. É, pra coleção mesmo. Olha Maurício, olha o seu presente aí, ó. Olha o seu presente aqui, Maurício. Eu lembro uma vez que você falou que você não tinha. Mas já deve ter hoje em dia, né? Mas vai pra mais uma aí, pra o que você mais gostava. Que legal. Aqui, Maurício, vem pro nosso podcast, ó. Ele disse que essa peça é uma peça que não vende mais, Maurício. Eles fabricavam antigamente, ó. Olha que legal. Olha que legal. Cabecinho balançando. Não, não tenho, não. Ah, isso não tenho. Não tenho, não tenho. Olha que legal. Olha que legal. É isso que você falou que você gostava. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Vai ficar com um carinho na nossa vida. Olha, hoje eu sou fã do fisicoturismo. Amo... Ah, então. Não entrego mais comida. Esqueci de falar isso. Depois eu comecei, ficava vendo vocês todo dia. Hoje eu tô dando aula aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui já há cinco anos dando aula. Ah, fera demais, irmão. Não quero mais saber de nada. Só gratuito. Obrigado, Yuri. Graças a vocês. Fera demais. Parabéns. É um prazer. Vou estar lá no Olímpia, torcendo por vocês. Vamos lá, vamos estar juntos na torcida. Tô lá, tô lá. Fizemos ali um trampinho na Dragon's Lair. E agora vamos para... Zancanelli. Zancanelli. Como é que está o Zancanelli? Ele tá muito bem. É que ele ficou um pouquinho longe de nós, né? Ficou longe. Pô, Zancan, você é chato pra diacho, viu? Só você quis ficar diferente. Tá todo mundo junto lá. Mas, ó... Estados Unidos. Ah, que legal. E ele preferiu ficar no Palm's Place aqui. Então, vamos lá. Tem atualização do fisco do Zancan de quando? Hum... Tem outro. Agora vai ter outro. Vamos agora. Vamos dar uma olhada. E, ó... Teremos a oportunidade de fazer uma avaliação do físico de Gabriel Zancanelli. Sabe com o quê? Com o árbitro profissional da NPC, Coach Rubens. Todos os andares cheiram a tilápia. Todos os andares cheiram a tilápia. Aqui não é diferente. Pô, pelado não. Quatro. Quatro. É assim que recebe. Como é que você tá? Um forte? Um forte. Forte mesmo. Olha isso. E aí? Abraça aqui, hein? Dá uma abraçadinha pra você mesmo. Caraca, caralho. Vamos mostrar um bagulho diferente pra essa galera aí naquele palco ou não? Vamos. Com certeza. Já terminou, irmão? Já fiz o primeiro. Tem o segundo. Firme, forte e nu. Beleza? Então, eu tinha acabado de pesar. Então, eu tinha que colocar na sua. Eu vou receber eles de sua. Boa. O chuveiro não tem. Sim. Você tem um carregador de forma? Tem. Posso? Pode. Boa, gente. Batido. Batido? Batido. Exatamente. Desbatido. E aí, mano? Como é que tá a sua alimentação agora? Me fala. Que momento aí você tá caminhando? Então, cara, é... Como a pesagem sempre foi... Seria na quinta-feira, amanhã? Amanhã a pesagem. É. A gente meio que se... Não se bolou, mas... Teve que apertar um pouco mais, segurar mais a comida hoje porque eu não subi. Mas você achava que a pesagem ia ser o dia? Não, não. Não achava. Já vem programado pra isso. Mas eu tava sempre acostumado a fazer na quinta-feira a pesagem, né? E costumava ser pela manhã... Apesar de hoje. 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 Entendeu? Hoje é a noite. Então, hoje seria um dia que eu estaria com a água um pouco mais alta. Comendo um pouco mais... Tipo, por ser a noite, o meu peso sobe muito. Porque eu tô com probleminha. Eu não tô indo fazer o número dois, cara. Nunca tive esse problema. Eu tô bem preso dessa vez. Tô me sentindo bem preso. Você não tem psyllium aí, nada? Tem. Tem. Não adiantou. Não adiantou. Você reduziu um pouco o volume? Porque você tem que lembrar que, nesse momento, seu corpo... Tudo que você tá colocando, ele tá tentando segurar. Então, a formação de bolo fecal é muito menor. Tá com pouca comida? É normal. Sim. Pouca comida. Tanto que a minha refeição agora, que a gente tá manipulando pra não bater... Estourar o peso lá, ó. Tá vendo? Toda hora eu tô olhando. Sim, 3.6, né? É sim, 3.6. É. Então, assim, 400 gramas no limite. Até a água tá controlada. A minha água tá... É... Hoje eu tô com 5 litros, mas é... É 2,5 litros até a pesagem. Os outros 2,5 eu tenho que tomar, é perda. Entendeu? Então... E a pesagem é? 8 horas. Daqui a pouquinho. Não vou comer até lá. Eu tenho mais um treino pra fazer, então vai ser tranquilo bater esse peso. Ah, é? Eu acabei de comer. Acabei de comer. Ah, eu acabei de comer. Acabei de comer. Acabei de comer. Comi agora 150 de tilabe e 150 de arroz. Como é que tá, assim, a vitalidade, assim? Tá fraco? Tá bem? Cara, eu tô bem. Tô bem. Fraco é normal estar. Né? Aquela moleza. O fraco normal. Aquela... Ele levantar da cama e no banheiro toda hora. Coisa de finalização. Mas falar assim que tá algo extremo, ainda mais pra condição que eu cheguei. Então, tranquilo. Te bota um peso os caras estarem falando tanto de você, mano? Cara... De repente, fode a viagem. Ele falou... Ele comprou você, né? Sim, cara. Ele olhou e falou, mas cara... Engraçado, ele nunca falou comigo em direct, nem nada. Eu sempre vi ele visitando, mas a gente nunca trocou uma ideia. E sim, ele fala bastante. E cara, eu... Eu fui aprendendo com o tempo a lidar com essa torcida. Né? Eu digo isso. No começo... Lá no Europa Pro... Comecei que eu entendi na vida profissional. Recebi uma torcida e uma expectativa muito grande. E eu trabalhei muito aquele ano, cara. Eu trabalhei o ano inteiro aquele ano. Porque foi pandemia, então tipo... Cancelava um show, adiava outro. E eu falei, cara, agora é minha hora. Agora chegou. Então, eu parei de colocar a expectativa em um show. Em uma vitória. Em um resultado. Sabe? Então... Expectativa a gente coloca. Sonha, acredita. A gente precisa idealizar. A gente precisa imaginar pra ser real. Mas eu... A gente começa a se apegar muito a comentários negativos e esquecer que tem mil positivos. Se pegar apenas um negativo. Então, a pressão, cara... Eu tenho sim a responsabilidade. Reconheço que é meu trabalho. Tenho essa responsabilidade. Sei que hoje eu, Marcela, minha família, a família dela tem... Depende disso, entendeu? De um bom resultado e de um sucesso. Você é uma das maiores estrelas do fisiculturismo brasileiro. E um dos grandes... Um dos maiores nomes da Probiótica. Então tudo isso pesa muito. Sim, sim, pesa. Mas você está conseguindo trazer um peso do bem, né? Um peso do bem. Essa torcida positiva, sabe? Quando, mano, algum pensamento tenta vir na minha cabeça assim... Porra, esse cara falou isso. Que pai aquele cara falou isso. Eu falei... Porra, mas tem 999 falando bem, cara. Exato. Caramba, porra. Chega a ser injusto, né, cara? Chega a ser injusto, né, cara? Você dá atenção pra alguém que quer o seu mal... Chega a ser injusto. E você não dedicar a sua atenção pra alguém que quer o seu mal. Exatamente. Chega a ser injusto. Então toda vez eu me privo com isso, entendeu? Eu mesmo. Eu mesmo me corrijo com isso. Porque é normal do ser humano você se apegar àquilo que te... Que te machuca. Que te machuca. Mas tá sendo muito bom, cara. Tá sendo uma viagem diferente de... Toda preparação tem seu perrengue. Mas por toda a estrutura que vocês trouxeram. Por todo esse time que tá junto. Por... Traga a Marcela comigo. O meu último Olímpia, Orlando, tudo bem. Foi o Olímpia. Mas eu não tenho nada de peso registrado, cara. Eu não consigo lembrar do meu primeiro Olímpia direito. Só que sério? Eu não tinha meu treinador. Ai, cara. Eu não tinha a Marcela comigo. É época de pandemia, né? Você entendeu? Cara, eu tô com 25 anos vivendo isso, cara. 25 anos, velho. 25 anos, mano. Segundo Olímpia, né? Se você me pergunta assim, você tá bem? Eu me arrepio, cara. Você me perguntou assim... Parabéns por Deus. Zanca, você tá bem? Tá difícil? Eu consigo pensar nisso, mano. Eu tô vivendo meu sonho. Obrigado, gente. Obrigado. É isso, é isso. Que gostoso ouvir ele falando, né, cara? Nossa, que delícia, cara. Só tenho que agradecer a vocês. Não, isso aí... Vocês fazem parte do meu sonho, mano. É. Cara, 10 anos. 10 anos eu vou continuar fazendo a mesma coisa. 10 anos eu vou conseguir assistir isso aqui, lô. Bem. 10 anos, cara. Eu vou conseguir ver isso. Caralho. Mostrar pro meu filho, tá ligado? Parabéns. Parabéns. Eu também. Esse moleque é foda. Parabéns. 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 25 anos de idade, gente. Porque... É... Esse sentimento que você tá agora, esse mindset, cara. De que já sou um vitorioso. Olha onde eu tô. O que eu conquistei. O que eu ainda posso conquistar. O que eu fiz o culturismo tem que pregar, mano. Entendeu? É isso. Me arrepiou. É... Tem sido um resgate muito grande pra mim, cara. Fazer parte desses times aqui. E... Tá foda. Gostoso de ouvir você falar isso. Olha, tô assim... Ai, tá arrepiado aqui, cara. Tá arrepiado, cara. Tem uma luz agora que a gente quer dar uma olhada no físico. A intensidade é absurda. Tem uma intensidade dessa, cara. Tem que treinar muito pesado. Olha, cara, que caixão. Pô. Nossa, surreal como melhorou as pernas, né? Nossa... O volume da perna tá muito diferente. Que... Eu digo... Eu adoro... O volume da perna tá muito forte. Giaço. Nada pra eu falar da pose aqui. Nada. Suf. Nossa... Suf. 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 Alguém vai chamar a atenção de costas. Tira um pouquinho mais o ar, Zanko. Tem coisinha? Não. Cansado ainda. Sua, porque não tá puxando água ainda. Cara, eu acabei de comer. Sua. Acabou isso uma milhão. Coloquei um pouquinho de carbo. Sua. Muita água saindo hoje. Cara, é... Foda, né, cara? Você fica até meio impactado, né, velho? É complicado porque... Impactante, cara. Você querer fazer qualquer crítica nesse momento, fica parecendo só um debilóide, né? O que você tá falando desse cara, mano? Olha que massa. Pega a pele aí. Olha isso. Solta. Tá aprendendo. O Paixo me falou, mano, tá uma folhinha. Parece que vai rasgar. Tá, tá muito fio. Pra perna, né, cara? Que é uma pele naturalmente mais grossa, né? O femural dele, a hora que ele colocou a pose de costas, ele tá... Cara, eu vou te falar a verdade. Hoje é quarta-feira, você tá tendo que fazer a manobra toda pra perder peso. Tecnicamente, é quando o seu físico tá pior. É. Próximo da pesagem. Sim, próximo da pesagem. Não sei se eu tô muito dilatado, mas... Entendeu? Então, mas daí que tá. Tá. É... Tá chamando a atenção no pior. E isso mostra, talvez, o quanto que você conseguiu evoluir nesse meio tempo. Porque hoje é o seu low standard. Sim. E ainda assim, já me chamou muita atenção o quanto você conseguiu segurar de volume nas suas pernas, cara. Porque quando eu te vi naquela expo que você tava super seco, eu vi essa profundidade de corte. Mas eu não vi esse tamanho. Entendeu? E agora você vai levar aquela definição com o tamanho. Porque você já tá com a pele super colada agora, entendeu? A gente vê alguns pontos em que tão precisando realmente daquele finalzinho ali, né? Que eu sei que você chega, é coisa simples. Mas tá surreal, cara. Surreal. A divisão que ele conseguiu no braço dele, no peitoral de lado, dividindo o braquial, de bíceps, de tríceps, tá tão limpo de se ver que a hora que pintar, você vai gritar, cara. Vai gritar. A iota, né? Branco. Branco. Imagina isso com uma mão de tinta, velho. É, ó. Um dos músculos que melhor, que mais evoluindo o seu físico foi o peitoral. Peitoral. Peitoral, tá. Imagina, esse é um peito flat, ô... É isso que eu ia falar. Bora. Dá pra ver que o peito dele tá flat, cara. Dá pra ver que... As pessoas que são leiras não conseguem imaginar que o peito dele tá flat. Tá rasinho, é. Ó, o Brute, como melhorou, irmão. Nossa, melhorou demais. Demais. Tirou tudo. Sim. Não tinha isso. E assim, né? Põe carbo. Tira um pouco de água. Que você vai ver o que vai acontecer. Sai água, entra carbo. Não é nem sai água, entra carbo. Entra o carbo pra colocar água pra dentro. Colocar água pra dentro. Põe água no lugar certo. Obrigado. Irmão, tem que ir. Obrigado. Parabéns, cara. Parabéns. Eu sei que você é um trabalhador. Fala isso toda vez que eu te encontro, né? Você é um trabalhador, cara. A gente consegue ver e o resultado tá notável, mano. Parabéns. É isso, né? Você vai deixar a gente muito orgulhoso, não sabe? Você pode ter certeza disso. Tudo que eu mais quero, amor. É isso. Mestre, só um recadinho. Quem não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Faça parte desse time, dessa família. Sabe por quê? Porque aqui é conteúdo, muita motivação, inspiração e ensinamento pra vocês. Valeu.